Impressionante a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro da região Nordeste. Ele esteve esta semana no Rio Grande do Norte e todos manifestaram um sentimento em relação ao presidente. Diante do que a gente vê nesse vídeo, é bom que Bolsonaro fique alerta ao que dizem as pesquisas da Folha de São Paulo, porque tudo ali é muito contraditório ao que mostram as imagens. Jair Bolsonaro 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 E aí Boa noite. 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 É consertado. É consertado. No seu discurso durante solenidade no Rio Grande do Norte, o ex-senador Magno Malta disse que Bolsonaro foi resgatado das mãos da morte para libertar o Brasil. Na opinião dele, o país hoje está muito melhor e ficará ainda mais. Ele estava anestesiado nos braços da morte. Nos braços da morte. Deus resgata esse homem dos braços da morte. Para cumprir uma missão nesse país, se fizermos a conta de quem foi D. Pedro II que sonhou com isso, transposição de São Francisco. E Jair Bolsonaro é o homem que Deus levanta contra tudo e contra todos. É coisa espiritual. Se gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado e vamos adiante. E aí E aí Tchau.